Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! O vídeo de hoje é Come, Passa ou Ignora! E eu estou aqui... Não vou falar ainda com quem, vou mostrar pra vocês a plaquinha. Tem duas plaquinhas de ignoro, duas plaquinhas de comer e duas plaquinhas de passar, fechou? Bom, são seis coisas que vão vir. Se você nunca assistiu esse vídeo, um e dois, assista. Muito legal. Um, um, mano. Aconteceu uma coisa inacreditável. O Vini... Não, ele cagou e nunca mais conseguiu se limpar nesse rolê, entendeu? Ele conseguiu acertar tudo. Vão vir duas coisas de passar, duas coisas de ignorar e duas coisas de comer. A gente tem que tentar acertar as plaquinhas. E eu estou aqui com o Louro e Giovanni. Bora pro vídeo, então. Mas antes, deixa o seu like, 100 likes pra mais vídeo desse e um quarto vídeo desse. Comenta aí com quem vocês querem que venham e o que a produção pode colocar de comer, de passar e de ignorar, fechou? Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Se você perder algum vídeo, passa a maratona, Camila Loures. Bora, então. Bora começar a produção. Pode tirar essa primeira rodada. Produção hoje... Que isso, olha. Tá na cara. É mel aqui. Ou encanar na gente. Ou encanar na gente. Mas eu vou. Eu vou. Eu vou nessa bobeira, viu? Eu vou. Já escolhi minha placa. Já escolhi minha placa. Um. Já escolheu, amor? Já. Um, dois, três. Já! O que que você fez? Você comeu, eu comi e você passou. Passei. Beleza. A gente tem que entregar a nossa placa. Entrega, entrega, entrega. Pode ter sido gracinha da produção. Querer zoar com a nossa cara. É a cara deles. É a cara deles. Mas eu vou pagar pra ver. Uh! Yes! Caramba! Eu não sei se eu tô alegrando aqui. Por quê, cara? Eu pensei que era uma coxinha dos durosos aqui. Esse é um alô. Deixa pra ele passar ele. Pode ser. Toma! É, passar não é tão ruim assim. Ah, não, não. Eu preferia estar com medo. Calma aí, ó. Eu vou derreter ele pra ficar bem chocolate. Que esquema, né? É porque tá gelado, amor. Você vai passar e vai dar diferença. E tá calor, então tá ótimo. Mas eu quero que dê diferença. Eu quero que a boquinha tenha esquentado. Eu não vou ficar estrendendo aqui pra dar... Esquentar. Não vai dar. Tem que abrir ele. Tem que abrir? Mas não tem recheio nem assim. É. Tem, não. Ah, não tem recheio de passar. É. Não é tão ruim. Passa isso. Eu queria estar comendo, mas... Comer, passa isso. Então vai, deixa eu passar isso. Sujou, sujou, sujou? Ah, mas eu meiro, mas eu meiro. Então vai. Esquenta o chocolate. E eu, nossa, eu caí bem. Nós vamos passar. Já que é pra passar. Vamos passar direito, né? Esquentar agora ou é nas próximas? Agora. Agora. Eita. Até segurei o meu aqui, ó. Porque chegou o do morro agora. Hummm. Prontinho pra você passar, amor. Nossa. Tá quente, né? Cuidado. Vai passar na barba aqui. Passar aqui, mano. Não vai passar na minha boca. Pode passar na língua? Não vale. Tá indo? Tá sujando? Deve estar, né? Uhum. Uhum. Ah, eu não posso comer. Você não pode comer. Você não pode. Mais forte que eu. Então vamos lá. Bom, só te falo uma coisa, amor. A gente acertou a plaquinha. Uma coisa aí você vai ter que... Eu vou errar a outra, né? Você vai errar a outra. Você já tem sem uma, né? Você já sabe que você vai errar a outra. Verdade. Bom, profissão. Vem seguindo. Não vou rodar. Eu não sei se não tem ninguém fazendo pegadinha. Deixa eu ver se não tem um mel aqui na lateral que elas... Essa pegadinha aí. Bom, vou escolher minha plaquinha. E eu vou ser ousada. Eu vou ser ousada. Eu vou ter coragem. Eu escolhi a minha. Escolhi a minha. Um, dois, três, já! O que você fez? Ignorou? Ignorou. Ignorou e eu comi. Eu vou comer. Fui ousada. Fui ousada. É... Acho que me ferrei. Acho que me ferrei. Mas eu falei, velho. Já vou logo. Tipo assim, se for ruim, já... Você entendeu? Já acabo de comer agora. Já é livre. Já é livre. Sacou? Então pronto. Mas se você errar, você vai ter que... Não, não tem que comer outra coisa, né? Não, não. A parte de comer já acabou. Você já entregou sua plaquinha? Já. A minha aqui, ó. Então beleza. Então vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. Eu acho que é tinta. Até tremei. Até tremei. Você viu? Você viu? Ela ficou desestabilizada aqui. E me desestabilizou. Me desestabilizou. Já tremeu. Como que eu vou comer tinta? Gente, não faz isso em casa. Não faz isso em casa, não. Tá? Só um negócio aí. Vocês ignoraram? Ignora, amor? É claro. Ignora, então. Já ignorei. Olha pro lado. Você tá olhando pra ela? Próximo. Beleza. Agora eu vou ter que comer. Essa belezura aqui. Tem que comer todas? Podia ter gostinho? Sei lá, de laranja fosse de laranja, de amarelo fosse de banana, azul pedacinho do céu. Pensa que é pedacinho do céu? Uai, pedacinho do céu. Você nunca ouviu esse sorvete? Blue ice. É, blue ice. Então tá, amor. Lá pra mim. Com todo prazer do mundo. Amor, é do outro lado. Você tá abrindo errado. Não é não. É assim. Olha, é assim. Tem que abrir todos? Vai todos? Por favor, eu vou um pouquinho de cada. Entendeu? Porque eu... Vai pra isso. Por outro céu, tem uma colherzinha aí? Porque... Meu Deus, meu Deus, se eu enfiar, a unha já pega a tinta toda. Eu acho que você devia usar isso aí de casinha. Eu acho que você devia pegar os cinco, assim. Você acha? Eu vou fazer isso. Bacarita. Ó, tá aqui a colher. Eu vou fazer uma mistura. Entendeu? Aqui, ó. Enfiei a colher no laranja. Você tá querendo o quê? Você tá querendo que eu coma a tinta inteira? É o pacotinho todo, o pacotinho todo. Pera aí, né? Pera aí, né? Roxo. Tem que deixar limpinho, lamber assim, ó. Meu Deus do céu, você quer isso mesmo? Eu entendo. O Giovanni queria isso de mim. Agora eu vou sim. Desafio, desafio. Vídeo é vídeo, né, amor? Vídeo é vídeo. Vídeo é vídeo. Tá seca. Essa daqui tá seca? Tá seca. A rosa tá seca, não dá pra me comer. Tá, você passa mais um pouquinho. Tá de laranja. É, pode ser. Então pronto, aqui, ó. Um pouquinho de cada. Então dá uma lambida. Catar todas. Tem gosto de quê? É amargo, 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 bô. Tá um gosto ruim. É, cara. Mas foi. Pode falar uma coisa? Preferi isso aqui do que se viesse, sei lá, um vinagre da vida. Um óleo. Um azeite. Entendeu? Então, vamos lá. Boa, gosto ruim. Eu vou falar um negócio assim. Eu boiei na primeira. Porque eu vi o negócio aqui, eu achei que era óleo. Eu tô todo sujo assim. Eu coloquei passo, tipo assim. Eu achei que eu ia passar, entendeu? O ignora que... Caramba. Agora, então... Nossa, e aquilo era mel. Provavelmente vai vir mel alguma rodada. Eu não posso confundir o mel com passar. Eu tenho que ignorar o mel. Ignorar, é. Eu confundi. Eu tenho que ignorar. Vem, vem, vem em terceira rodada. Ai, que canto ruim de eu tentei na minha boca. Essa aí, gente. Chegou a terceira rodada. Eu sou o mal. E aí? E aí? Cara, beleza. Já tenho minha plaquinha. Já tenho minha plaquinha. Sem sombra de dúvidas. Vambora. Vamos ver. Pode? Todo mundo escolheu? Escolheu? Escolhi. Escolheu? Dois, três, já. Eu ignoro. Você passa, você come. Você come? Alguém riu. Você come. Cada um tem um. A produção tá rindo, a gente não sabe quem se perrou. Ah, eu já vi. Mas alguém se perrou. Porque eu tenho um comer, tem um pastor. Se eu ignorar. Vai lá, abre. Nossa, a mão da pessoa. Olha aí. Eita, vai lá. Acho que é o sinal. Não! Escolhiu! Escolhiu! Esse eu vou ter que passar. Ele vai ter que passar. E você vai ter uma língua. É mel. Nossa. Vou passar direito, você viu? Calma. É, olha aqui. Mel faz hidratação. É, ótimo. É de boa. Passa direito. Olha que cheirinho gostoso. Como eu queria estar comendo. Tirar esse goje tinta da minha boca. Só pode vir uma abelha. Você tá deixando cair tudo aí na sua, Jacu? Aí, ó. Tá bom? Tá, vai cair no nariz aí. Vai cair no nariz. Então, eu ignorei na hora certa. Gente, eu acho que agora eu tô bem. Eu acho que agora eu voltei aqui. Não sei. Posso ter nada. Já deu uma motivada aqui agora. Bom, vambora então. Pra quarta rodada. Entrega sua placa. Entregou sua placa, amor? Entregou, entreguei. Todo mundo agora tem... Nossa, eu entreguei isso. Mais duas placas? Não. Quatro placas. Então, eu entreguei uma a mais. Eu tenho dois passos só? Três placas. É, eu tenho assim. Eu tenho o Ignoro também, né? Agora, isso. Eu tenho um Ignoro e dois passos. Gente, eu tenho dois passos. Eu tô com muito medo disso. Mas vambora. Vem aí. Quarta rodada. Vamos lá. E aí, gente? Quarta rodada. Eu já escolhi a minha. Também já escolhi. Já escolhi, já escolhi. Mô, tem uma de cada? Você tem uma de cada? Uma de cada. Uma de cada. Estou indeciso. Eu já vou aqui. Vambora. Um, dois, três. Já não? Tá indecido? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já comi um, vai. Um, dois, três e... Já. Passos. Tô com medo. Tô achando que é comida. Quando alguém vir ali atrás, dá um... Eu tô achando que vocês estão certos. Ah, não tá não, não. Porque, olha, já... Mel era de comer. E chocolate era de comer? Ou seja, vocês super raram. Só tinha dois de comer. Meus dois de comer já foram. De todo jeito, ia ter que usar esse aqui. Sim, sim. Mas... Não tinha que comer. Ainda bem que não é de comer. Vamos ver. Glitter! Glitter! Ó. Confesso que eu queria ignorar. Confesso que eu queria ignorar. Ah, eu queria comer. Que delícia que deve ser isso. Vai. Deve ser crocante. Vamos tentar pensar na hora. Eu vou até comer mais um. Vai falar que eu não comi nada. Beleza. Lembrando, não faça isso em casa, tá? Não come a tinta, não come o glitter. Amor, enfia o dedinho aí. Não deve ser... Bom não deve ser. Mas, pelo menos, o cocô vai sair bonitinho, né? Vai sair bonitinho. Vai, mostra lá. Dedinho. Comer dois também, igual o Giovanni. Não, meu amor, o caprigei muito o meu. Ele foi... Ele foi... Não, ele foi... Ó. Dois caprichados. Pronto, pronto. E eu vou passar... O bilhetinho aqui também, ó. Passar na boca. Posso passar onde eu quiser? Não. Não vou. É no rosto? Passar no rosto. Eita, muito também. Então, beleza. Então foi, passei. Passar. Eita, mas... O que que chamou ele? Não, isso aí... Você sabe que... Isso aí que estão uns três dias com glitter, né? Porque a gente não sai... Estou sabendo. Ei, carnaval voltou. Já carnaval 2020, você tá... Entrega as plaquinhas. Cada um tem mais duas. Eu tenho uma de passo. Cara, eu não sei quem tá ganhando. Vou te falar que tá tudo muito errado. Eu comi tinta e eles comendo glitter. Ai, eu tô... Acho que o Lollan é o mais errado. Eu tô mais... Mais errado. Eu tenho uma de passo e uma de ignoro. Você. Eu também. Uma de passo e não te ignoro, uma de passo e ignoro. Ó, então vem. Vem, quinta rodada. Quinta rodada chegou. Vamos lá. Já escolher as plaquinhas? Eu já. Eu também já. Eu também já. E... Eu vou dizer o seguinte. Eu vou acabar com isso de uma vez, entendeu? Eu também. É? É. Então vamos. Um, dois, três, já. Todo mundo passou. Todo mundo passou. Todo mundo passou. Se liga na minha lógica. Pera aí. Pera aí. Você tá muito... Muito complexo. Não. Minha lógica é a seguinte. São duas comidas. As duas comidas já vieram. Que foi o chocolate e o mel. Duas coisas de passar já vieram. Que é a tinta e o glitter. Agora... Calma aí. Essa é a minha lógica. Só que eu tô falando de fora aqui. Mas a minha lógica até então é que a tinta é de passar e o glitter é de passar. Sim. Duas coisas agora eu acho que seja de ignorar. Eu vou logo passar de uma vez pra já acabar com isso. O último é só ignorar. É. Tranquilão. Acredito eu que seja... Que o ignorar seja uma coisa que não seja de passar tão ruim. Tipo um vinagre que é fedorento. Um ovo que é ruim. Vamos abrir. Vamos ver. Mas nós três vamos ter que passar isso daqui. E já é rondando nós três. Vamos embora. O que que é isso? Gel. Ah. De bolaça. De bolaça. Então o gel era pra passar. Gel. E provavelmente a tinta ou o glitter era pra ignorar. A gente vai ver a última coisa agora. É gel para as mãos. Gel antisséptico. Ah. Fechou? Então é só passar na mãozinha assim ó. De caramelo. Da hora. Coisa linda. Coisa linda. Arrasamos. Suado. Arrasamos. Acertamos então. Acertamos. Mais um. Nó. Que cheirinho bom. Hum. Esse gel foi do que eu comprei em ordem alfabética. Muito legal. A gente já assiste esses dois. Não pode. Você vai tirar seu chocolate. Entrega as placas. Entrega as placas. A última que cada um tem aqui é ignorar. Não tem nem como a gente esconder mais. Todos nós vamos ignorar esse último item. Pode trazer. Tô curiosa pra saber. E agora. Antes da gente abrir. E ver o que a gente ignorou. Deixa o seu like no vídeo. Se quiserem um quarto desse. Deixa aí pra produção. O que eles colocam aqui. Pra gente ignorar. Passar e comer. E quem vocês querem aqui. Fechou? Quem que abre? Eu não abri nenhuma. Posso? Pode. Pode. Então vamos lá. Ignora. Blush. Tranquilo. Tranquilo. Suave. Pode falar que você não queria ignorar não, né? Então pra passar. Olha que a gente passou. As duas coisas que eram de ignorar. Glitter e tinta. Mas consequentemente. A tinta e o glitter também são de passar. Apesar que não, né? Ninguém quer ficar com a tinta no rosto. Nem o chocolate. E nem o glitter, né? Como eu tô. Mas a tinta você não passa. A tinta você eu comi. A tinta eu comi. É. De fato. Bom, eu acho que quem que você ferrou mais aqui? Acho que você. Você comeu tinta. E passei glitter na cara. E passei glitter na cara. De fato. Eu comi mel e glitter. Não. É, né? Eu comi chocolate e passei mel. Hidratei mel. Ah, não. Você foi melhor. Você foi melhor. Se eu for melhor. Bom, foi esse vídeo. Realmente eu acho que eu me ferrei mais. Mas tá de boa. Tá de boa. Acho que a produção pegou leve. Se inscreve no canal, família. Ativa o sininho de notificação. Não perca nenhum vídeo. Se perdeu, eu faço a maratona. Camila Loures. Um beijo pra vocês. E tchau.